E aí pessoal, tudo beleza? Estamos chegando aí ao final do ano de 2015 e nada melhor do que trazer uma retrospectiva dos melhores aplicativos e jogos que foram lançados para a nossa plataforma dentro deste ano Pois é, então, como vocês sabem, eu tenho um site onde eu publico todos os lançamentos tudo que rola de novidade sobre o mundo da Microsoft e do Windows Phone é publicado no meu site, então com base nessas publicações que eu fiz desde o início do ano até aqui agora, eu estou trazendo essa seleção aí dos melhores aplicativos e os melhores jogos que foram lançados para o Windows Phone, Windows 10 Mobile, enfim Vamos conferir agora de perto esses lançamentos Lançado em abril de 2015, a Madfinger Games trouxe Dead Trigger 2 ao Windows Phone a continuação do aclamado game de zumbis para smartphones e tablets Depois de tantas orações, finalmente o jogo foi disponibilizado para a nossa plataforma O jogo chega completamente renovado, com sistema de ataque automático novos personagens e cenários variados e armas poderosas Inclusive, recentemente o game recebeu uma grande atualização especial de final de ano Depois de meses de espera, finalmente a Caixa Econômica lança seu aplicativo Internet Bank para o Windows Phone Com tantos clientes reivindicando e mandando dezenas de e-mails para o suporte da empresa finalmente podemos desfrutar do aplicativo de forma oficial Lançado em outubro, após mais de 3 anos de promessa, finalmente está disponível na loja de aplicativos o aplicativo oficial Internet Bank do Banco Santander A ferramenta chama-se Banco Santander PF, como padrão em outras plataformas e está disponível para todo o público que possui uma conta na instituição financeira Lançado em dezembro, o WordPad é o lugar para descobrir e compartilhar histórias uma plataforma social que conecta pessoas através de palavras É uma comunidade que abrange as fronteiras, interesses e linguagens Com este aplicativo, qualquer pessoa pode ler ou escrever em qualquer dispositivo seja telefone, tablet ou computador Lançado em março, a Gameloft disponibilizou aos usuários como um app universal o tão esperado Dungeon Haunter 5 que traz a continuação da lendária série de ação RPG da empresa A lendária série Dungeon Haunter está de volta como o rugido de um dragão Jogue no celular ou tablet e até mesmo no PC o mais intenso jogo de combate de todos os tempos embarcando numa jornada por cinco reinos e diversas masmorras Lançado em dezembro, Deuses de Roma é o mais novo jogo de luta épica em uma época de mitos e lendas que é projetado para oferecer uma experiência impressionante ao usuário O jogo foi disponibilizado para as três principais plataformas do mercado incluindo os dispositivos com Windows 10 Aqui você vai levar os mais poderosos guerreiros para lutar contra um antigo mal que ameaça escravizar suas almas Estes heróis incluem o gladiador Spartacus, o titã Atlantas, o deus Zeus, entre outros Lançado em maio, este é particularmente o melhor jogo do gênero em minha opinião Lara Croft of Leric Room oferece uma enorme quantidade de diversidade permitindo transições contínuas entre corridas acrobáticas de inspiração combate, veículos e lutas épicas incluindo, mas não limitado, o retorno do infame T-Rex Hoje já não precisamos dizer que não temos um aplicativo para gerenciar todas as transações do serviço que promete transparência e conta com os menores custos Ele te permite gerenciar suas compras realizadas com cartão de crédito Nubank Mastercard um cartão de crédito internacional aceito em mais de 30 milhões de estabelecimentos Lançado em maio, Crosshold é um jogo com uma espécie de travessia maluca este é um daqueles jogos de arcade eternos com personagens lariantes é realmente simples de jogar e o objetivo principal é conduzir diversos animais por travessias infinitas pelas ruas da cidade ao longo do caminho você pode conquistar diversos animais diferentes como vacas, touros, cachorro, entre outros para progredir no jogo SBK 15 foi lançado em maio e aqui está mais um excelente game disponibilizado para Windows Phone SBK 15 tira proveito dos avanços de jogos móveis para permitir que os jogadores possam competir com os motos mais potentes do mundo em belos gráficos 3D em julho tivemos o lançamento do B612 um aplicativo perfeito para fazer suas selfies a aplicação é extremamente simples e visa despojar quaisquer recursos desnecessários e se concentra exclusivamente em fazer selfies esse aplicativo oferece recursos novos e avançados que normalmente não são encontrados em outras aplicações o Dolinco foi lançado no final de 2014 mas foi atualizado em agosto de 2015 como um app universal este é um serviço de apresentado de idiomas que é possível aprender idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão tudo isso gratuitamente e sem anúncios e o Ear não foi lançado em 2015 também mas ele tinha que estar nesta lista sabemos que há várias opções de aplicativos para baixar músicas na loja de apps do Windows Phone mas nem todos são tão funcionais por isso eu tinha que falar desse aplicativo neste vídeo o Ear é um aplicativo de interface simples mas que é muito funcional quando se trata em procurar, ouvir ou baixar milhões de músicas gratuitamente no seu Windows Phone além disso com esse aplicativo você será capaz de gerenciar suas listas de reprodução toda música está hospedada em servidores com controles remotos pela própria equipe do Ear é claro, o aplicativo conta com a possibilidade de salvar todas suas músicas baixadas no SD card ou na memória interna tornando possível sua edição e execução no music player nativo do aparelho vocês acabaram de conferir a minha seleção dos melhores aplicativos e jogos lançados para o Windows Phone em 2015 e além disso, o que tivemos de novidade no mundo da Microsoft? tivemos aí o lançamento oficial no Brasil do Lumia 535, um aparelho de baixo custo o lançamento também no Brasil entre o mês de março e abril do Lumia C640 e o Lumia C640XL que foram aparelhos importantes para o mercado de aparelhos com o Windows Phone inclusive esses aparelhos trouxeram uma atualização exclusiva chamada de Windows Phone 8.1 Update 2 ainda em março tivemos a primeira compilação do Windows 10 Mobile liberada vocês que acompanham meu canal sabem que eu tenho publicado todas as análises de cada compilação que é liberada para essa versão prévia do sistema operacional em julho tivemos a atualização oficial liberada do Windows 10 para PCs essa atualização está contribuindo bastante para a proposta de apps universais vocês que acompanham notícias relacionadas a isso sabem que a quantidade de aplicativos que está chegando com essa proposta e aplicativos atuais que estão sendo atualizados com a proposta de apps universais isso é realmente algo muito importante no ecossistema Windows enfim pessoal, vocês conferiram minha lista dos melhores aplicativos e jogos lançados para o Windows Phone em 2015 mas provavelmente está faltando algum aplicativo ou jogo que você acha que foi o melhor mas eu não publiquei nessa lista então eu quero saber de você qual foi o melhor aplicativo ou jogo lançado para o Windows Phone em 2015 publica nos comentários que eu quero saber a sua opinião eu acho que isso foi tudo eu desejo para vocês boas festas um belo ano de 2016 quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima e até a próxima e até a próxima